Ah, vai, vai, não, vai, vai que eu tenho, eu tenho, é, eu consigo sair do gancho, é, do coisa. Caralho, a gente mostra que acabou. Eu vou dar uma paletada nele e escapar. Ah, você não tem DS? Eu ia ter esperado um pouquinho mais. Do que? Pra usar a gente, eu achei que ele ia vir direto em mim. Ah? Dou uma paletada? Né, não me envergonhando. eu achei que ele ia deixar eu morrer no chão acabou com o chão